Bem-vindo seres infinitos estelares ao canal da Graça Reiki, Master Terapeuta Reiki, Hipnoterapeuta, Terapeuta Quântica Energética, Matrimonial Familiar, graduando Biomedicina e muito além dessa realidade, falando ao meu, ao seu, ao nosso ser infinito e ao coração da Pátia Mama. Venha fazer parte da família Graça Reiki, chame os amigos, familiares e conhecidos e junte-se a nós. Participem, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, curta e divulgue para que mais pessoas recebam esse presente precioso que você está recebendo agora. Para mim, é uma grande alegria e um grande prazer trazer a vocês esse ciclo em formato de áudio-vídeo de 63 dias da riqueza e reprograma-me surfando nas perguntas, mantras, afirmações, orações e comandos quânticos. Hipnose e aplicação de Reiki programado. Pessoalmente, eu gosto de chamá-lo de foguete para Deus, para o Universo. É o que vocês experimentam e experimentarão diretamente ao ouvir e praticar todos, simples, nossos conteúdos. Eu sou compartilhando essa contribuição para que todos que estão, como eu, trilhando o caminho de volta para casa, para dentro de si mesmo e através desse ciclo potente altamente ativador da riqueza, despertando e expandindo consciências, onde vocês estão reaprendendo técnicas, comandos e muito mais para que escolha o seu melhor todos os dias, para que você seja a sua melhor versão diariamente. Compartilho também ensinamentos e técnicas que utilizei e utilizo em meu caminho, cujo objetivo é alcançar a transmutação, alinhamento, harmonia, silêncio interior, conexão com o poder superior, com o eu sou o que eu sou, com o ser infinito, paz interior que gera paz exterior, enfim, a união e a comunhão com o divino. Esse é o meu, é o nosso presente para vocês nesse momento em que todos nós estamos passando por grandes desafios e expansivas possibilidades e facilidades com a atualização. Atualize-se agora, por favor. E agora convido você a percorrer o seu íntimo, seguindo sempre seu coração, pois a mente pode ser convencida, o coração não. Utilize seu saber e tudo o que te leva às escolhas e mudanças expansivas e empoderadoras diariamente. Te pergunto, você já ouviu os dias anteriores a este? Por favor, para prosseguir conforme orientada, é necessário que ouçam todos os dias anteriores a este. Caso escolha, os links estão na nossa playlist do ciclo da riqueza. E lembre-se, este ciclo é um conjunto único de energias que contribui para reconectar o seu estado natural de ser infinito, potente e estelares. Estas energias são uma contribuição não só para quem está ouvindo este áudio, mas também para quem compartilha com mais pessoas, pois assim formamos uma egrégora da mesma vibração. Quando estes áudios estão sendo executados, eles criam uma vibração que permeia todo o ambiente, pois a energia universal cósmica rei que é ativada no momento e expande além do ambiente onde se está ouvindo. Agora, imagine várias pessoas juntas ouvindo, compartilhando este ciclo da riqueza ao mesmo tempo? Quanta energia podemos criar juntos, que jamais imaginamos ser possível? Gratidão por escolherem mais, gratidão por escolherem a graça rei que pela confiança, gratidão. Quem escolhe? Vem comigo. Lembre-se, você é um incrível e fenomenal criador. Reconhecer que você é o criador de toda a sua realidade é empoderador, porque se você criou tudo isso, você pode mudar tudo isso também. Vamos agora movimentando o músculo do cérebro, super cérebro, relaxe e receba. Busque uma posição confortável, deitado ou sentado. E vamos baixando barreira. Baixe todas as barreiras, muro, muralhas, todas as expectativas, todas as projeções, ponto de referência, ponto de vista, todos os dogmas, todas as crenças limitantes, baixando, baixando, baixe, baixando, baixe, baixando barreiras, baixe, baixe todos esses muros, muralhas, tudo o que você se colocou que impede você de ser o ser potente que você é. Baixe todas as barreiras, baixando, destruindo todas as gaiolas invisíveis que você se encontra nesse momento. Baixe todas as barreiras, baixando, 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 baixando. E nesse instante, baixe todas as barreiras que te impedem de fazer escolhas expansivas. E nesse momento, expande além do ambiente onde você se encontra. Além do bairro, além da cidade, além do estado, além do país, além do planeta, além da galáxia, além do universo. Expanda, 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 expanda mais e mais. E percebe que o seu corpo expande, funde-se com o seu ser infinito, com a presença eu sou o que eu sou. Isso! E juntos somos mais fortes. Vem comigo! Se é reikiano, use e abuse com respeito de todos os símbolos de proteção que tiver acesso. Os reikianos da graça reiki sabem como bem utilizar tudo isso. Façam agora seu aterramento com o reiki, aterrando no centro da Mãe Terra. Isso! Imagine raízes saindo de seus pés e se conecta à Mãe Terra. Inspire. Inspire, expire e solte. Isso! Se selando com os símbolos do reiki. Isso! Faça-se a sua casa, trabalho, carro, enfim. Use e sinta essa força magnífica em si, em seu ser e no ambiente onde você está atuando. E seja muito bem-vinda, bem-vinda ao mundo de infinitas possibilidades. Brilhe, prosperidade e riquezas infinitas. Brilhe, 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 brilhe. Brilhe, isso, mais e mais. E vamos juntos nessa expansão, nesse brilho onde se encontra. Imagine um mércaba, uma estrela e você dentro dessa estrela. E durante todo o tempo você vai se manter nesse mércaba, que vai girando na parte de cima, sentido horário, parte de baixo, anti-horário. E você dentro dela. E nesse instante, saia do drama e do trauma e enxergue as infinitas possibilidades que o mundo, que o universo pode te oferecer nesse momento. Enquanto estiver no sofrimento, na tristeza, é isso que o universo entende que você quer, que você escolhe. Então, vem mais sofrimento ainda. Escolha ver o lado positivo de cada situação em sua vida. E procure reaprender, aprender, com cada experiência, boa ou não tão boa. Acorde todos os dias feliz por estar vivo. Agradeça e pergunte para o universo, para Deus, qual alegria terá nesse grandioso dia. Quais oportunidades vai perceber, acredite, as surpresas começam a aparecer. E repita todos os dias, tudo que é meu por direito divino, eu sou o que eu sou, vem a mim, com facilidade, alegria e gratidão diariamente. Você sabia que as perguntas empoderam? As respostas, conclusões, definições, desempoderam? Perguntas abrem portas e possibilidades infinitas para você escolher mais ainda. Vamos surfar nas perguntas? Que escolha diferente eu posso fazer hoje para criar um mundo diferente? Universo, como vibrar na saúde, expulsando a doença? Como vibrar na abundância e sair da escassez? Que escolhas eu tenho feito diariamente? Isso que eu estou escolhendo me expande ou contrai? Tudo que isso é, vem à tona e impede, destrui, descrio, libera e solta agora mesmo, por favor? Se eu sou ativar, tornar tudo isso infinito, eu sou ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. Eu estou disposta, disposto a mudar a minha vida agora mesmo, por favor? Eu estou disposta, disposto a modificar? Eu estou disposta, disposto a me presentear diariamente? O que se requer para que isso aconteça imediatamente? Tudo que impede isso, destrui, descrio, libera e solta agora mesmo, por favor? Sim, eu sou ativar, tornar tudo isso infinito, eu sou ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. Eu sou, eu permito dissipar os componentes presos aos pensamentos, sentimentos e emoções que estão bloqueados em meu corpo, bem como dissipar meus pontos de vista e desbloquear a minha vida imediatamente? Tudo que isso é, vem à tona, impede, destrui, descrio, libera e solta agora mesmo, por favor? Sim, eu sou ativar, tornar tudo isso infinito, eu sou ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. O que é caro para mim? Caro em relação ao quê? Qual a medida para saber se é caro? Um ser infinito limita suas escolhas por ser caro? Tudo que isso é, destrui, descrio, libera e solta agora mesmo, por favor? Sim, eu sou ativar, tornar tudo isso infinito, eu sou ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. Qual é o lugar onde tenho me colocado diariamente? Que consciência eu posso ter sobre isso hoje, que irá contribuir com a mudança que eu venho pedindo? Vamos olhar para isso hoje? Depois me conte nos comentários, qual foi a consciência que veio para você? Tudo que isso é, impede, destrui, descrio, libera e solta agora mesmo, por favor? Sim, eu sou ativar, tornar tudo isso infinito, eu sou ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. Como eu posso ser a energia que permitiria o universo me presentear muito mais além dos meus sonhos grandiosos e mais incríveis? Que energia eu e meu corpo podemos ser, saber, perceber e receber que fará com que hoje seja o melhor dia de minha vida? Quais são as maneiras incrivelmente infinitas que o universo pode me presentear hoje? Que inspiração eu posso ser hoje para mais pessoas escolherem diferente? As energias estão aí, use-a sem moderação e perceba o que ocorre com você. Tudo que isso é, vem à tona, impede, destrui, descrio, libera e solta agora mesmo, por favor? Sim, eu sou ativar, tornar tudo isso infinito, eu sou ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. E se eu reconhecer em mim que eu sou o que eu sou, a saúde, paz, facilidade, alegria, honra, riquezas naturais, riqueza material agora mesmo? Como pode melhorar o universo lindo tudo isso? Quantas decisões, julgamentos, computações e conclusões eu tenho que limita a quantidade de dinheiro que posso ter em minha vida? Eu escolho destruir, descriar tudo isso, soltar, por amor a mim agora mesmo, por favor? Sim, eu sou ativar, tornar tudo isso infinito, eu sou ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. Escolho acessar minha potência energética agora mesmo, por favor? Quem escolhe? Vem comigo. Que consciência eu posso ser hoje para criar mais dinheiro, saúde, prosperidade na minha vida? Tudo que isso é, vem à tona, impede, destrui, descrio, libero e solto, por amor a mim agora mesmo, por favor? Sim, eu sou ativar, tornar tudo isso infinito, eu sou ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. Que consciência se requer aqui para que eu tenha o resultado que estou escolhendo? Que ações e movimentos fazer hoje? Qual o primeiro passo? Mostre-me, mostre-me, trague-me, por favor. Eu amo dinheiro? Dinheiro é meu amigo? Dinheiro é divertido? O que posso fazer hoje para criar dinheiro imediatamente? Tudo que isso é, vem à tona, impede, destruir, descrio, agora mesmo, por favor? Sim, eu sou ativar, tornar tudo isso infinito, eu sou ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. Como é perceber, saber, ser e receber o que eu estou escolhendo agora? Como é perceber, saber, ser e receber o melhor de mim agora? Como é ser o convite, a energia e a alegria que o mundo requer? Como é perceber, saber, ser e receber o presente e a potência que sou diariamente? Como posso ter mais clareza sobre tudo isso? Mostre-me, 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 por favor, traga-me, por favor, agora mesmo? Tudo que isso é, impede, destruir, descrio, agora mesmo, por favor? Sim, eu sou ativar, tornar tudo isso infinito, eu sou ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. Todas as expectativas, projeções, conclusões, julgamentos que tenho sobre mim, discípulo, libero, destruo, descrio e solto agora mesmo, por favor? Sim, eu sou ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. Todas as expectativas, projeções, conclusões, julgamentos que tenho sobre este dia, destruo e descrio, libero e solto agora mesmo, por favor? Sim, eu sou ativar, tornar tudo isso infinito, eu sou ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. Eu sou o que eu sou. O que posso criar agora que nunca considerei possível? Eu sou o que eu sou. Qual a demanda aqui? Atualiza, atualiza imediatamente, por favor. Tudo que impede isso, se atualizar, eu cancelo, destruo, descrio e solto agora mesmo, por favor? Sim, eu sou ativar, tornar tudo isso infinito, eu sou ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. Planeta. Com o que estamos nutrindo nosso querido planeta Terra? Com trauma e dramas? Ou com alegria e diversão? A escolha é sua. Vamos sair da mente? Com pensamento, sentimento e emoções e deixar ser, perceber e receber, fazer a mágica na nossa vida? Tudo que isso é, vem à tona, impede? Destruir, descrio agora mesmo, por favor? Sim, eu sou ativar, tornar tudo isso infinito, eu sou ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. E se for possível mudar qualquer coisa em minha vida agora? E se eu souber algo que ninguém mais sabe? E se agora for a hora de expressar e escolher tudo a que vim aqui para ser em minha potência máxima? Eu escolho receber, perceber, ser ferramentas energéticas e de expansão da consciência e empoderamento extremamente poderosas para transformar toda a minha vida de dentro para fora? Universo, o que se requer para que eu escolha um profundo mergulho em todas as raízes da minha vida, mudando, transformando e criando aquilo de novo que eu escolher? Como pode ser ainda mais incrível e divertido criar a minha própria realidade? Tudo que isso é, impede, destruir, descrio agora mesmo, por favor? Sim, eu sou ativar, tornar tudo isso infinito, eu sou ativar, puxar, puxar. Puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. Fique ligado nas datas do ciclo de 63 dias gratuito e na nossa Masterclass, na terceira, na descrição deste áudio vídeo. Vamos ativar agora a nossa glândula do time, as que eu nem sei que existe para nos dar energia e para aumentar nossa imunidade diante desse caos que o mundo está atravessando? Com essa situação interessante? Com suaves batidinhas, dou os comandos para todas as glândulas do meu corpo ativarem agora mesmo, por favor? Olá, glândula do time, glândula pineal e tudo mais. Peço gentilmente a vocês, suas lindezas. Ative-se, ative-se, ative-se agora, por favor. Eu sou ativar decreto de reprogramação celular para ativação das 12 fitas de DNA. Eu sou ativar todas as glândulas do meu corpo imediatamente. Ative-se todas agora, por favor. Gratidão, corpinho, atualize-se, corpinho, atualize, 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 atualize. Universo, atualize agora, por favor. Atualize, 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 atualize. Tudo que isso é bem à tona, impede, destrui, descrio agora mesmo, por favor. Sim. Eu sou ativar, tornar tudo isso infinito. Eu sou ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. Somente após ouvir todo o áudio, digite, eu permito acessar o ciclo da riqueza, recebo com facilidade imediatamente. Reativo está feito. Tudo isso que acabei de ativar, eu ativo e reativo em dobro para quem contribuir ativando comigo. Com leveza, gratidão e alegria, divulgando nossos links, nossos conteúdos, curtindo, deixando seus comentários. Pois assim o YouTube espalha automaticamente para mais pessoas que estão escolhendo receber nossa contribuição. Eu sou a alegria do ciclo da riqueza e reprograma-me. Cada podcast é uma história. Gratidão por total comunhão com cada podcast criado, cada participante. E por me permitir participar das mágicas e milagres com total facilidade, alegria e gratidão e leveza. Lembre-se que no universo devemos ser uma via de mão dupla de contribuição. Eu contribuo com vocês e vocês contribuem comigo. Como seria vocês também terem clareza, consciência e generosidade comigo? Que presentes grandiosos estão disponíveis para mim hoje e para nós e para vocês? Quantas pessoas no mundo estão esperando a sua contribuição, a nossa contribuição? Será que você está disposta a dar essa oportunidade para você e para elas? O que mais é possível para expandir a energia desse ciclo multiplicado por deus e leões? O que mais é possível para sermos a contribuição no mundo que ainda se requer? Gratidão de um ser infinito em expansão. Vamos agora enviando tudo isso para o universo. Enviando, 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 enviando. E vamos gotejando energia. Gotejando energia em todo o universo, em todo o planeta. Gotejando energia em todos os seres, em todos os locais que se requer contribuição agora. E lembre-se, eu sou o que o Criador é. Logo, eu sou a providência que está em todo o ser e que guia todo o ser. Eu sou a providência que guia todo o ser. Eu sou o que o Criador é. Logo, eu sou a presença da saúde e do bem-estar em todo o ser. Eu sou a presença divina que atua sempre pelo bem-estar do mundo. Eu sou a fonte inesgotável da saúde e do bem-estar. Gotejando, 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 gotejando energia. E tudo que isso é impede, destrua e descreve agora mesmo, por favor? Sim, eu sou a ativar, tornar tudo isso infinito. Eu sou a ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. Lembre-se de deixarem seu copo com água do lado da sua cama para você receber o seu elixir através da técnica Reiki. Lembre-se de mantrar o mantra da morte em marcha do ego à noite e pela manhã que está na descrição deste podcast. Lembre-se de ativarem diariamente as suas glândulas todos os dias. Tudo que isso é, bem à tona, representa. Libere e solta agora mesmo, por favor. Sim, eu sou a ativar, tornar tudo isso infinito. Eu sou a ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. E vamos selando com o mantra. Gratidão, gratiluz, brilhe prosperidade, riquezas e saúde infinita. Brilhe, 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 brilhe e beijo de luz no seu coração. Brilhe, 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 br